Bom dia, galera! São seis horas da manhã em ponto. Eu acabei de chegar aqui no Parque do Birapuera, vou começar meu treino. Eu tô me preparando pra minha primeira maratona, então te convido pra acompanhar um pouquinho da minha rotina. Partiu! Agora revigorada, vamos nessa, que o dia só tá começando. Bom, voltei pra me apresentar, eu sou a Marina Ferrari, jornalista esportiva e trabalho com produção de conteúdo segmentado em corrida e corrida em trilha, que é meu grande barato. Então agora começa criação, produção, texto, edição, publicação. Bom, esse foi meu dia, foi um prazer gravar esse vídeo pra vocês e depois de uma semana na corrida na cidade, o que eu gosto mesmo é pôr o pé na estrada. Valeu!